Tem muita coisa para, quer dizer, o que o seu mentor fala, tem muita coisa para ser revelada ainda? Foi tirado das sepulturas do Egito 8% do que tem. Nossa. São 6 mil anos de civilização. Está embaixo da areia ali, no caso. Está dentro das sepulturas, no Vale dos Reis, nas necrópolis. E quais são os poderes ou os portais que tem uma pirâmide? Como é a questão energética envolvida nisso? É fantástico, porque... Eu entrei dentro da grande pirâmide e deitei no sarcófago de Keops. Bem, fiquei metade para fora, porque eles eram muito pequenos, né? Eles tinham, no máximo, no máximo, 1,68, 1,70. Ramzes é um pouco maior. Acho que Ramzes, a múmia dele, tem 1,75. E depois que eu levantei, eu põe o pé no chão e eu não sentia. E muito frio. Frio, gelado, muito frio. Mas não é que a pirâmide é fria. É a energia concentrada no sarcófago de Keops. Aquilo foi construído realmente para abrigar o túmulo dele. Nunca foi construído por extraterrestre. Está provado cientificamente que não foi. Como também está provado que os homens, as pessoas que trabalhavam na construção das pirâmides e morriam, que tinham muito acidente, não é? Eles eram enterrados do lado leste da pirâmide, o lado sagrado dos mortos. E todos eles tinham uma deformação aqui na homoplata de puxar a corda com as pedras. Entendeu? Interessante isso. Muito interessante. E se vê muito no Museu do Cairo, muito dessas múmias que não eram fachadas, eram múmias naturais. Morria, punha, enterrava, punha na areia. A secura da areia, o sol quente, gera múmias naturais, sem nenhum processo químico. Quando você deitou lá no sarcófago, dá para deitar no sarcófago? Não, não dá. Eu fiquei praticamente sentado porque ele era menor que eu. Não, mas digo, a gente tem autorização para fazer isso? Não. Não, você tem que fazer escondido. Eles não deixam. Mas como não tinha ninguém lá dentro, eu estava sozinho, eu aproveitei. Mas é fácil ficar sozinho lá dentro? Não. É porque os guardas ficam na porta de entrada. E tem um único corredor que você pode circular por ele. Não tem como ir para outro corredor. Mas não fica lotado. Uma vez eu vi um vídeo assim, fica, nossa, parece um metrô da Sé. Fica todo mundo enfileirado assim. E eu esperei todo mundo sair e deitei. Você tem os esquemas já lá. É porque quem mais que deitou no sarcófago lá foi o Ricardo Gonzalez. Só que ele falou que teve uma experiência mística assim. Ele teve uma viagem louca ali. Ele transcendeu a alma. Não, para mim, se aconteceu, eu não tenho memória disso. E aí